Música Música O que é que o senhor pode fazer? Porque o senhor também é o senhor também, e aí, o senhor também é o senhor. Hoje, as famílias, hoje, a gente tem um jogo de dois time. Mas primeiro, vamos adorçar a nossa profissão de marido. Mas primeiro, vamos ver a nossa filialidade. A nossa filialidade... 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 O que é? Vamos lá, vamos lá... E aí, vamos lá... E aí, vamos lá... Finiando a ele, Roque Hoje, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Aaaaaaaah! Aplausos 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 Rosas Aplausos Aplausos Saambl Aplausos Agora vamos fazer algo claro. Estes aniles não são fora. Agora vamos fazer algo claro. Estes aniles são seals. Este é um seal. Este é um seal. Este foi! Certo! A CIDADE NO BRASIL O que é que está acontecendo? Ah, 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 ah! O que é que está acontecendo? Eu vou fazer uma sinalha. Seu dois, um, vai, três. Zero, um, dois, um, dois, três, dois. Eu vou fazer uma sinalha. Seu dois, um, vai, três. Eu não saiu. Peguei quem está o culo na sinalha. Eu vou fazer uma sinalha de tinto. Eu vou fazer uma sinalha de até tudo. Obrigado por vocês. Você tem um novo abraço, guys? Você tem um novo abraço. Agora, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Ena Ar • Aplausos • Ao Aplausos • Aplausos Obrigado.